Eu recordo aquela noite Em que nós nos conhecemos E pra mim foi nessa noite Que eu senti o que é o amor Todos os dias, todas as horas Desde que te conheci Mais um mês que estou amando E tudo renasceu pra mim Você já sabe que não posso mais viver sozinho E eu espero os domingos com ansiedade Pra que possamos conversar e nos amarmos E sonhar com o futuro de nós dois Eu recordo aquela noite Em que nós nos conhecemos E pra mim foi nessa noite Que eu senti o que é o amor Todos os dias, todas as horas Desde que te conheci Faz um mês que estou amando E tudo renasceu pra mim Você já sabe que não posso mais viver sozinho E eu espero os domingos com ansiedade Pra que possamos conversar e nos amarmos E sonhar com o futuro de nós dois E sonhar com o futuro de nós dois Eu recordo aquela noite Em que nós nos conhecemos E pra mim foi nessa noite Legenda por Sônia Ruberti